Terço a São José Oferecimento A voz glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que eu alcanceis a graça que tanto desejo. Pedir a graça Falai em meu louvor, advogai em minha defesa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra de Jesus e de Maria, vossa mãe. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai nosso e três Avemarias, em louvor à Santíssima Trindade e à Sagrada Família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Primeiro Mistério Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo não vos valeu Valei-me, São José Valei-me, São José Segundo Mistério Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo não vos valeu Valei-me, São José Terceiro Mistério Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo não vos valeu Valei-me, São José 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 No quarto Mistério Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo não vos valeu? Valei-me, São José. No quinto mistério, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. 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 Valei-me, São José.